Em 27 de setembro de 2024, Gus lançou um canal de TV pirata, chamado Gustavo Schoenel 24 horas por 7. O canal transmite programas que contém conteúdo estranho, aleatório, sem sentido, e questionável. Foi isso que aconteceu durante a transmissão. Olá, pessoal. Aqui é Jack Paul falando. Sim, agora tem um canal de TV. E se você não estiver feliz com isso, então você é melhor. Vamos lá, lá. Pre, 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 presidente. Pre, 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 presidente. Pre, pre, presidente. The freaking president. Olá, nerds. Meu nome é o maldito presidente e tenho um anúncio importante a fazer. Eu sou o seu pai. O que você disse? Presidente. Olá, crianças e bem-vindos à minha escola e não fazem nada estúpido. Eu sou o meu Deus. Você está ouvindo o meu hoje? Eu falei. Acorda. Acorda. Ou eu vou comer o Butterfinger. Meu Butterfinger. Beccii que conhece o秘密 no dedy bear que estava na hora de ter um piloto, mas você não sabe de nada, mas você não sabe de nada. Então, isso é isso, eu vou falar. Sola lá 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 lá. Vamos lá. Bíblia, broteira, edição de elevador. anime 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 Oh Mamãe Snabela, o que eu acabei de contar sim eu sou mamãe aranha la aaaaaaaaaaaaaaa EMAIS CLARO, e vai beber o invés disso. elevador, matou. Hoc publicum officium denunciatio in societet, cung deo meo creatus, est utae oculim intuianter e hoc non est bonem avapasoc'i... Aconselhamento do seu preso O casamento está morto Ei! Cadê o som? Essa não é o que você fez Pedimos desculpas para qualquer inconveniência causado durante a promo Voltaremos a programação normal o mais breve possível Enquanto isso, vamos o Oga Booga Vai! Aconselhamento do seu preso Aconselhamento do seu preso Aconselhamento do seu preso Aconselhamento do seu preso Presidente Hora das notícias PPeople Aconselhd Aconselhamento do seu preso Enquanto o Jak computing fazé D Peque, Leonard Batalli só meia noitamento mesmo, uma castelhavaniunda e der-der-der-der OLAAAA Clima O 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 Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Tenho sujeira para todos vocês a que esconderem. PRCIMAIDANCAR Agora! Olga é uma bolga. JOGA 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 Vem umbrelde o Jиход eu quisique é de táaipu Baby A következő műsorszám megtekintése 12 éven aluljak számára nem ajánlott. Comoçon.. Deverei elevar. Non posso. leveli a levár. Gracie! Essa nuh um não meidades. Por favor me descoopie. Gico Um dia depois, em 28 de setembro de 2024, Gustavo Chanel 24 horas por sete foi fechado pelas autoridades devido às críticas de espectadores.